Olá, olha eu aqui de novo, é, estou aqui de novo pra contar essa história pra vocês aqui. Eu quero saber a opinião de cada um de vocês aí, de cada um, ou de cada um. Você é sincero? Você tem a necessidade de ser sincero? Você precisa ser sincero? Você precisa ser sincero com uma pessoa que você não conhece? Bom, a dica que eu vou dar pra você aqui, acredite ou não, se você vai acreditar, não sei. Não seja sincero 100%, eu vou te explicar por quê. Quando você é sincero 100% com uma pessoa que você não conhece, você tá se sujeitando a sofrer xingamento, ser chamado de invejoso, você ser taxado de chato. E isso é ruim? Você tem que ser sincero com um amigo seu, né? Eu tava vendo alguns vídeos da Inhoi, vou pegar uma base aqui. Eu tava vendo alguns vídeos da Inhoi e nos comentários as pessoas falando Nossa, você é linda, você é perfeita, que resenha maravilhosa. A pessoa nem sabe de que se trata o vídeo e comentou isso. Como que pode uma pessoa comentar uma coisa dessa no canal que ela nem assistiu o conteúdo? Tá uma mosca aqui no olho. Como que pode uma coisa dessa? Isso é absurdo, sério. Isso é muito absurdo. Mas o fato é que agora não é nem a Inhoi. Eu fiz um comentário através de um grupo de Whatsapp, num grupo de games de Resident Evil, de amigos que eu tô há muitos anos. Um carinha mandou um link de um vídeo de um jogo chamado Days Gone. E esse jogo foi lançado em 2019. De 2019 até 2022 são três anos. É, três anos. Três anos. Eu falei, cara, gameplays desse jogo já tá ultrapassado. Faça algo diferente. Pra que que eu fui falar isso? Eu falei baseado em um pouco de experiência que eu tenho aqui no YouTube. Porque fazer o que ele faz, outros YouTubers já fazem também. Outras pessoas já fazem e já fizeram. E eu falei pra ele, faça algo diferente. Eu fui ser sincero com o cara, tentar ajudar uma pessoa que eu nem conheço. Eu recebi xingamento, assiste você se você quiser, se inscreva se você quiser. Eu não pedi a sua opinião. Foi mais ou menos isso. Então, a sinceridade, ela não serve pra todo mundo. A sinceridade serve apenas pra quem é amigo seu. Cara, é impressionante como que o ser humano tá tão tóxico ao ponto de não ouvir uma crítica construtiva. Eu tentei ajudar da maneira que eu pude. Sabe o que eu fiz depois? Faça o que você quiser com o seu canal. Quem tem a perder com ele é só você, não eu. Foi essa a dica e a resposta que eu dei ao rapaz que eu nem sei o nome porque tem um cifrãozinho, sei lá, no nome dele. Então, isso pra mim não é nome. E a capa do canal dele era um personagem do Dark Souls. É um jogo de RPG que eu jogo de vez em quando. Sinceramente, eu não sei o que tá passando na cabeça do ser humano. Então, você aí, meu amigo, minha amiga, não seja sincero com quem você não conhece. Isso não vale a pena. Um abraço do Léo, incêndio sagaz, valeu, falou e até mais. Nossa, hoje eu acordei meio feliz, eu diria. Eu trabalhei pra caramba ontem. Tá bom. E aí E aí E aí